Carvalgada Meu copo da estana e tá cheio no talo A morena mexe com meu coração A loura rebolando é tudo de bom Carvalgada, chama eu E ao som do Guilherme, tô tocando no versão Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão, agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão, agora engole calado Outro valorizando Que era pra você devalorizar Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Música 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 A CIDADE NO BRASIL